Estamos de volta com o Cartão Verde. Eu queria fazer uma menção aqui, falar um pouquinho do Corinthians. No Corinthians, o detalhe é a volta do Liedson, do Danilo e também do Alessandro. O jogador Jorge Henrique continua no departamento médico. E eu acho que o mais legal vai ser esse teste para o Denilson, que vai jogar no lugar do Ralf, primeiro volante. A gente falou que quer ver o cara em campo. E chegou o Zizão, né? Vocês não podem esquecer que chegou o Zizão. O chinês, né? Explica quem é ele. É o Xen Zizal. Mas você acha que o torcedor do Corinthians vai falar, vai, Xen Zizal. Vai virar Zezão, Zizão. Vou meter até um tio no nome dele. Zizão da Fiel. Corinthians que joga... Corinthians joga com o Catão do Vence, né? Na manhã, 18º colocado, ganhou apenas uma partida. E o Zizão, o chinês que o João está falando aqui, terá apresentação formal na próxima quinta-feira. Não deve jogar nada, né? O São Paulo, que tem um problema com o William José, né? O São Paulo enfrenta o Guaratinguetá. O William José foi punido. Nem merecia a expulsão do jogo que ele foi expulso. Não, mas foi punido pelo STJ. No segundo jogo, se não é expulsão no primeiro. Cumpriu um contra o Bragantino. O São Paulo entrou hoje com um efeito suspensivo para tentar que ele jogue na quinta-feira contra o Guaratinguetá. É, o São Paulo precisa arrumar os problemas. Precisa arrumar a defesa. Será que o Carlos, o Alberto falava da proximidade dos jogadores. O São Paulo é um para cada lado. Aquilo é uma bagunça total. Todo mundo com liberdade. Às vezes pode dar certo, pode não dar. É um time que tem... Quando joga com a bola, o time é o Deus do Ará. É, taticamente o Leão nunca primou por um time organizado. O Seu Santos terá um teste daqueles, hein? Contra o Guaratinguetá, o Brinco de Ouro, sem o Gans, sem o Neymar, sem o Rafael Goleiro. Então, foram convocados pelo Mano Beleges. Elano, Alain Kardec... É, Ibsen, né? Vamos jogar o Elano e o Ibsen, pelo que dá pinta aí, né? Os dois que disputam a posição. Mas como tem esses desfalques, como vão precisar brigar pela posição por enquanto? Aquela história do DNA Santista, né? Eu acho que a vocação do Santos, do Santos pré-Cardos Alberto, durante Carlos Alberto e pós-Cardos Alberto... Meninos da Vila. A vocação do Santos é jogar com alegria. Eu não sei porquê. São times diferentes, jogadores diferentes, técnicos diferentes, mas não sei, paira no ar alguma coisa. Mas quando contratou o Muricy, já sabia que não ia ser isso. É. O Muricy... É outro estilo. Mesmo com o time fazendo quatro gols no jogo, seis gols no outro e tal, às vezes o Santos insiste em expor a defesa limitada. E aí o Santos perde, toma muito gol. O Santos tem que jogar pra frente. Um time que tem o Neymar, tem o Borges, tem o Ganso, esse Alain Kardec, que é um bom jogador... Tem que jogar pra frente. Tem que jogar pra ganhar, pra fazer gol, sabe? Hoje em dia, os técnicos também criaram esse negócio. Não existe mais ponta no futebol. Olha, como assim, cara pálida? Aí o cara joga na direita e não é ponta. Ah, não, mas ele é o meia que joga pela direita. E fica lá, né? Fica lá. Então bota um ponta, pô. É. Eu tinha citado aqui o Marcelo Henrique, que pergunta... Gostaria de saber a opinião de todos do cartão, se é o Brasil sem ritmo das eliminatórias que está influenciando nos resultados. Acho que a eliminatória dá um ritmo mesmo, né, capitão? Pode não ser algum centro de... Não, veja bem, com essa coisa das datas FIFA, que tem mês, inclusive, que o time joga até dois jogos, aproveita as datas. Então, quer dizer, em termos de competitividade, pode até ter um peso. É, mas o time está sempre jogando. O Gabão, Costa Rica, Bosnia, não adianta nada também. É, também é, esse é o problema. Se aproveitasse essas datas e enfrentasse adversários melhores, aí eu acho que não... Porque na eliminatória vale três pontos, né? As últimas duas seleções grandes que tiveram, que não jogaram a eliminatória, porque mandaram Copas do Mundo, foram bem. A Alemanha, que fez uma reformulação pré-Copa do Mundo da Alemanha, quando estava mal, e acabou chegando a decisão. Então, eu acho que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Não é questão de ter ou não ter a competição pré-Copa do Mundo. Bom, diz aqui o... E a França em 98, obviamente, que foi campeão também. O José Eduardo Boa Miséria, brincadeira, doação para comprar jogador caríssimo. O Décio Carvalho, lá, excelente programa na opinião de vocês. Mano Serra, o técnico da Copa, a gente já falou. Tem gente aqui elogiando também, a dupla aí, viu, Capita? O Ricardo Pignatelli, para variar só um pouco, o Cartão Verde está dando um verdadeiro show com a dupla Capita e Canalha. E o cara é músico, toma cuidado, hein, Capitão, que é capaz de virar mesmo. E a enquete, por enquanto, vai continuar na nossa página lá. Mas nenhum voto para ótimo, nenhum voto para boa, não. Zero. 15% dos votantes acharam a apresentação regular, 15% ruim e 70% consideraram péssima a atuação da seleção diante da aposta. Está todo mundo de mal com a seleção. Tem gente aqui falando que... Bom, o Enio Torres perguntou como é o processo da eleição do presidente da CBF, quem são os eleitores, os presidentes de federações, claro. E tem gente falando aqui que a CBF não gosta de futebol, gosta de dinheiro e por aí vai, né? O... Faltou a gente falar alguma coisa da seleção, Capita? Só para fechar que estamos... Pô, se tivesse coisa muito boa, aí ia ter... É, e o Bimler aqui com os presidentes de CUDA ia ser... Não é, o tempo não ia andar. Como é que é? Se tivesse, a seleção tivesse muita coisa boa, o tempo ia ser curto. Mas não tem. Mas a gente gostaria muito de comentar, né? Está aqui com os olhos cheios, aqui... Claro, claro, claro. Fala, quer fazer alguma coisa? Está matando um... Passou um pele longo aqui, assustador. Bom, os vencedores de hoje, a partir de agora, a cobiçada camisa da seleção brasileira, que não tem jogado lá, essas coisas que você está vendo aí, é do Paulo Mantovani, morador de Campinas, aqui no interior paulista. O livro que será lançado na próxima quinta-feira no Museu do Futebol, a física no futebol, a partir de agora é do Márcio Quiamente, morador de Pirassununga, também no interior paulista, com quem a TV Cultura sempre teve uma ligação das melhores possíveis. João, aquele abraço, espero que você tenha gostado da hora que passou com a gente aqui. Está com uma cara de contente, estou gostando de ver. Vladir, você é meu querido amigo, eu... Toda vez que você quiser que eu venha aqui falar pelos cotovelos, você pode me chamar que eu venha. Conhecido como Velho Mussa, não sei se você sabe por causa da sua maneira... Dia 15 tem Los Canalhas, hein? Vocês estão todos convidados. Sua maneira mussolínica de conduzir o programa. Onde tocam Los Canalhas? Fala aí, tem gente aqui que citou também a sua veia musical. No Deu Orleans, vou trazer a banda lá de Brotas para tocar aqui. Fica na Vila Madalena. 15 de março, na Vila Madalena. A gente pode depois dar maiores detalhes... Opa, já ganhamos uma propaganda gratuita, quer dizer, não sei se gratuita, né? Vou ter que sair por aqui, velho. De graça a nada, abraço, João. Capitão, amanhã, estaremos no Grandes Momentes do Esporte. Estamos juntos, estamos juntos. Isso é que está bem, né? Vamos ver se aparece de hoje para amanhã uma coisa boa para a gente ir. É. De hoje para amanhã eu não acredito muito, não. É porque tem gente que só gosta de ouvir coisa boa. Mas a gente resgata aqueles jogos do passado, com certeza a gente vai falar de muitas coisas. O Santos do Carlos Alberto ganhava do Barcelona de hoje? Ganhava. Ah, garoto. Ganhava porque nós tínhamos um calé. Vamos para aquela festa ou... Festa aqui é coisa sua. Muito obrigado a todos. No Provocações a seguir, Antônio Albujanra provoca o diretor teastral José Posse Neto. Nosso encerramento de hoje é uma homenagem ao eterno Dada Maravilha, que no próximo domingo faz aniversário e irá parar no ar como um beija-flor para apagar as velhinhas da sua 66ª primavera. Vejam só, hein? Coisa linda. Saúde, Dada. Futebol precisa e sempre precisará de figuras de bom astral como você. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. E o recado é o de sempre. Juízo, torcida brasileira. Obrigado pela companhia. Tchau. 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 Tchau.